Olá, Estação Cultura está no ar. E hoje tem som ao vivo com Fernando Noronha. Na nossa reportagem, tu fica por dentro do espetáculo O Lugar Escuro, dirigido por Luciano Alabarzi, a partir do livro de Heloísa Seixas. A peça estreia hoje no Instituto Goethe. Tem ainda um bate-papo sobre o livro Caminho de Santiago, de Andréa Prestes. E a gente começa com o comentário de cinema da Jaqueline Schala, nossa colega da rádio FM Cultura. Tudo bem, Jaque? Tudo bom, Domício. É sobre o novo filme do Vin Venders, ele que está de volta à ficção, depois de alguns percursos no documentário, muito bem elaborados, por sinal. O Pina foi o penúltimo filme dele e o último foi o Sol da Terra, aquele sobre o Sebastião Salgado, dois grandes filmes. E agora ele volta à ficção e a volta dele, a ficção é bastante curiosa até, porque a primeira curiosidade é o fato do filme ter sido todo feito em 3D. Tudo vai ficar bem, foi todo ele filmado em 3D, uma coisa que a gente não costuma ver em dramas, né? A gente vê mais nesses filmes de ação. E as primeiras coisas que a gente percebe no filme justamente é o fato desse 3D ter sido usado pelo Vin Venders justamente para dar uma sensação de distanciamento que a gente tem o tempo inteiro desse drama que é narrado na tela. A história, protagonizada pelo James Franco, é a história de um escritor que está em crise, que não consegue escrever, está com um relacionamento também conflituoso com a namorada, que é a Rachel McAdams, e de repente numa estrada, a situação toda se passa no Canadá, numa estrada com neve, ele atropela um trenó onde iam dois meninos. A princípio ele pensa que não aconteceu nada de mais grave, mas depois ele percebe que sim, ele matou um dos meninos, né? E essa tragédia vai marcar toda a vida dele, tudo que acontece depois na trama. Não apenas a vida dele, mas a vida também, claro, daquela família. A mãe é a Charlotte Gainsbourg, que a gente viu ali, e aí tem o menino. O filme tem vários lapsos de tempo, o filme vai avançando nos anos para a gente ver como essa situação que aconteceu lá no passado influenciou na vida deles. Mas o principal aí que me parece que o Vin Venders quer discutir é a situação do narrador, do cara que estava em crise, que a partir daquele incidente ele entrou numa crise ainda maior, só que dessa crise maior ele saiu escrevendo e com inspiração. Quer dizer, aquela dor toda que ele sentiu por ter matado uma pessoa, por ter matado uma criança, serviu para que ele se descobrisse novamente como escritor e que ele tivesse o que narrar. E aí toda, eu acho que toda a questão do filme envolve justamente isso, né? Como a pessoa precisa ter essas vivências para ter o que narrar, né? Não necessariamente precisam ser tragédias, mas o narrador é sempre alguém que viajou ou que viveu, né? E o filme tem outros espelhamentos nessa história do narrador, porque a própria mãe, a Charlotte Gainsbourg, ela é uma ilustradora de histórias. E toda a dor que ela sente pela ausência do filme, ela traduz nesses desenhos. Assim como o menino, nos seus desenhos infantis, também traduz aquilo que ele viu, não entendeu muito bem na hora, mas que ele foi elaborando aos poucos, até chegar no ponto em que o filme passa para o momento presente, onde ele reencontra esse homem e que tudo, então, tem que se resolver. É uma coisa interessante do filme também, é que o Wim Wenders passou esse distanciamento também em relação ao público. Então, assim, aquilo de que é acusado o personagem de ser uma pessoa fria, sem sentimentos, também a gente sente. A gente sente uma distância em relação ao personagem. Em nenhum momento tu consegue ter empatia por ele ou te sensibilizar pela dor dele. É uma coisa muito curiosa. E o 3D colabora para isso. O que eu ia dizer, isso serve como artifício de narrativo também? De narrativo também, com certeza. O Wim Wenders sempre é um cara, assim, que não adianta tu querer... Muita gente está dizendo, ah, o filme é muito arrastado, é muito lento, tu não consegue te ater à história e tal. Mas não, tudo isso é um recurso de linguagem usado pelo Wim Wenders justamente para tu pensar nessa questão do narrador, que eu acho que está ali para isso. Tipo assim, tu tem que viver a coisa para tu poder narrar ela. Já queria iniciar lá na trilha da tela nesse sábado, já temos o programa? Temos o programa, é o documentário da Amy Winehouse, que ganhou o Oscar no domingo retrasado e que tem música da Amy Winehouse, claro, mas também tem música do Antônio Pinto, filho do Ziraldo, que é um grande compositor de trilhas sonoras e que fez uma trilha belíssima para esse filme também. Aliás, o filme é imperdível. Excelente, Jaque. Então, na trilha da tela, sábados às 19h, na FM Cultura 107.7. Obrigado, Jaque. Obrigada. Estreia hoje a peça O Lugar Escuro, baseada na obra de Heloísa Seixas e dirigida por Luciano Alabarzi. A montagem discute as consequências do mal de Alzheimer em três mulheres da mesma família. Confira a reportagem de Patrícia Salvadori. O que me motiva no teatro, enquanto diretor, é o texto, é dizer, isso aqui é importante de ser ouvido por mais pessoas, isso aqui tem questões tão transcendentes. O Lugar Escuro saiu das páginas do livro autobiográfico e homônimo de Heloísa Seixas em 2007. E em 2011 ganhou uma adaptação teatral pela autora. É uma peça intimista, são apenas três atrezas, o que na minha história de direção não é tão comum, porque eu tenho o hábito de trabalhar em espetáculos com 15, 20 atores. Então também me parece um momento intimista, meu mesmo, de estar olhando cada detalhe, cada momento, cada fala das atrizes. O Brasil tem pelo menos 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Desse contingente de brasileiros, já na terceira idade, pelo menos 10%, ou seja, um milhão e meio de pessoas têm Alzheimer. São um milhão e meio de famílias tendo que lidar com algo que a Heloísa, muito apropriadamente, chama de o Lugar Escuro. Depois ele me disse que eu tive uma dilatação silenciosa. Ela vai se desdobrando no decorrer da peça. Na primeira cena ela começa a apresentar lapsos de memória, e isso evolui para um quadro de Alzheimer e demência. Mas a peça tem uma estrutura muito interessante, fica assim, feedbacks, vai para o passado, vem para o presente. Então ela trabalha várias idades. Tem cenas em que ela é mais jovem, tem outras cenas em que ela é hoje velha, muito alquebrada. Então é um trabalho interessantíssimo, assim, de composição, de energia, nesse sentido. Tem uma frase que ela diz, o mais difícil era entender, o mais difícil naquele momento é compreender que era uma doença. Ela diz, eu achava que ela estava apenas ficando velha. Então como é que ela lida com essa mãe nessa fase, com a filha que saiu de casa, né? E começa a aflorar, a partir da doença da mãe, rusgas e problemas debaixo do tapete na própria relação das duas, da mãe e filha, né? Deixa, deixa! Eu não me importo! É uma menina mais nova que vê de uma forma bem diferente do que a mãe ou a avó, tudo isso que está acontecendo na família delas. Enfim, a avó começa a ter esses primeiros momentos de, começa a mostrar a doença quando a neta, justamente no dia que a neta está saindo de casa. E, então, a minha personagem começa a peça saindo de casa e depois voltando e vendo todas essas transformações que a família dela vai tendo com a avó e a mãe. A peça de Alabares se passou a pré-estreia no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos em Recife. Mãe, filha e avó contando cada uma as suas versões da história. Não é uma peça sobre Alzheimer e sim sobre conflitos familiares. Todos nós temos família, todos nós sabemos que é nesse núcleo, nesta célula, onde o nosso melhor e o nosso pior aparecem. Onde a gente é mais sincero porque não tem tantas amarras, não tem tanta necessidade daquela conduta social, da relação de trabalho, por exemplo, de urbanidade. Então, todos os demônios afloram no seio de uma família e todos os anjos também. E, na próxima terça-feira, rola o lançamento do livro Caminho de Santiago, uma viagem fotográfica, da jornalista e fotógrafa Andréa Prestes. Vai ter uma roda de conversa no Bado em Café, onde as fotos estarão expostas. Olá, Andréa, tudo bem? Seja bem-vinda à Estação Cultura. Tudo bem, obrigada. Bom, então vamos falar um pouco sobre esse caminho que, na realidade, acaba se tornando um guia e também um registro fotográfico ao mesmo tempo. Exatamente. A ideia é que quem já fez o Caminho de Santiago possa ter uma memória, relembrar um pouquinho. E quem não fez, quem tem a intenção de fazer o caminho, que tem as dicas. E também possa viajar através das fotos, uma viagem nas páginas do livro. Bom, imagino que o caminho para o seu longo e, como as pessoas, muitos que fazem o Caminho diz que transformam, realmente as pessoas, selecionar fotos não seja uma tarefa fácil, né, essa curadoria. Como foi? Não. Até porque foram 5 mil fotos que eu acabei trazendo comigo e tive que selecionar 300 para o livro, né. Então, realmente foi complicado. Eu até brinco dizendo que sobrou para mais um livro, porque tem muito material e tem os vídeos também, né. A gente colocou no livro uns QR codes para o pessoal poder sentir como é o Caminho de Santiago através de vídeos também. E selecionar essas fotos, dentro dessas 300, 300 fotos, elas estão dispostas para saber qual a narrativa? Se é a narrativa do percurso, estão separadas em nichos, como elas estão colocadas dentro do livro? Bom, a gente separou em capítulos a princípio por assunto, não está numa ordem cronológica. Então, a gente tentou fazer, por exemplo, uma parte dos vilarejos, uma parte falar da natureza. Tem muitas fotos de detalhe, de close, mas também tem fotos de paisagem. Então, é bem variado. Mostrar também um pouquinho como é que são os albergues, como é que é a alimentação no caminho. Então, isso tudo está separado por assunto dentro do livro. Bom, e esses assuntos também servem para quem já foi ou para quem não foi ou que está pensando ir, de uma forma de como se orientar para quem pretende ir, né? Exatamente. Tem capítulos específicos sobre isso. Por exemplo, falando como são os terrenos no Caminho de Santiago, que são bem variados. Então, que cuidados que se tem que ter durante a caminhada. Alertas, né? Tanto cuidados quanto ao sol, quanto à temperatura, o clima. Então, são vários detalhezinhos que é interessante se aprofundar antes de ir como prevenção, né? Para poder aproveitar os 800 quilômetros feitos a pé, de uma maneira tranquila, né? Essa é a ideia. A gente coloca até questões com relação à mochila, roupa. Exatamente. Tem todo um material especial para isso, equipamento com tecnologia. Tanto tecidos inteligentes para roupa, mochila também tem todo um equipamento, os detalhes da mochila para que seja mais confortável a caminhada, para que não se sinta tanto o peso. E muito importante os bastões de caminhada, né? Que muita gente conhece só o cajado, que é só usado de um lado. Os bastões de caminhada são dos dois lados e são, para mim, foram fundamentais para justamente aliviar o peso da mochila nas costas. Na exposição, quantas fotos foram estar expostas? Nós temos em torno de 20 fotos lá no Baden Café, também retratando um pouquinho de cada item do caminho de Santiago. Eu acho que essa montagem representa bem a questão dos caminhos, né? Tipo, e vários caminhos diferentes, assim. Então, mostramos os teus passos por esses caminhos. E a ideia é conversar com o pessoal logo depois, durante a abertura da exposição, para falar sobre essa tua peregrinação, essa experiência fotográfica, tudo isso junto. Exatamente. Fala como viajante, como jornalista, como fotógrafa, tudo isso num depoimento só. Exatamente. E a ideia é a gente fazer essa roda de conversa das 15 às 20, que cada um chegue a hora que puder, que seja uma coisa bem informal, que o pessoal apareça para tomar um café lá no Baden. E para a gente trocar ideias, quem está indo para o caminho para pegar alguma dica, a ideia é a gente se conhecer e trocar informações a respeito. Um momento também de encontrar pessoas que colaboraram para que o livro existisse, né? Porque foi através de um projeto de crowdfunding que tu conseguiu realizar ele. Exatamente. A gente fez uma campanha de 60 dias num site que se chama Catarse e o livro foi bem sucedido, né? Então já está aí, através da ajuda de muitas pessoas. Excelente, Andréia. Obrigado pela tua presença aí, bom evento, parabéns pelo livro. Eu que agradeço. Bom caminho a todos. Certo. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som de Fernando Noronha, ao vivo. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som de Fernando Noronha. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som de Fernando Noronha. Let me tell you I might end up in jail Cause she's one of a kind My little dog on a mind, yeah I know you work so hard But that doesn't break my heart I'm not a jealous guy But you better be home by nine Well, the way she wags her tail Let me tell you I might end up in jail Cause she's one of a kind Cause she's one of a kind Fernando Noronha, que faz show hoje no Estúdio Clio, acompanhado da Black Soul. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, velho. Bom, vale relembrar quem são os caras da Black Soul. Claro, sem eles não sou ninguém. Edu Meirelles no baixo, Rony Martínez na bateria e Luciano Leães nos pianos. Pô, e essa música que tu acabou de tocar é uma parceria de muito tempo também, de outra grande figura do blues, da sua música aqui do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, nem de tanto tempo, ela é do ano passado, com o Solon Fishbone. Hoje com a parceria, já era. Ah, não, a parceria é antiga, mas a música é nova. A gente fez uma turnê que tem um projeto que se chama Guitars for the Blues, são quatro guitarristas, dois aqui do Sul, eu e o Solon, e dois de São Paulo, o Neto, Rockefeller e o Danny Vincent. E aí a gente fez uma turnê lá pro São Paulo, ficamos uma semana numa chácara, com bastante tempo ocioso, e aí saiu essa música e mais algumas, que pode ser que saia um disco ainda na sequência. Pô, pode ser que saia um disco dessa, dos quatro, ou desse projeto, hein? Guitars for the Blues, que se chama. Já tem um clipe no YouTube, que a galera pode conferir, que é Walking with the Blues, que é a primeira música que a gente compôs. Nós temos umas quatro ou cinco, mais umas cinco músicas já sai um disco. Ah, que massa. E você jogou rápido pra fazer essas quatro, cinco músicas também, né? Junta a turma numa chácara com bastante cerveja e carne, sai rapidinho. O instrumento ali na mão, a coisa acabou rolando. Bom, e o show no Clio, como é que vai ser? Lançamento do clipe de My Own Way, música do disco mais recente da Black Soul, saiu ano passado, Time Keeps Rolling. Teve a direção do Anderson Magal Dornelis. E a música fala sobre superação de obstáculos através da natureza e esportes e um pouquinho de xamanismo. Então, o clipe tá uma coisa meio retro-setentista, assim, meio riponga, com surf de old school, que eu diria. Não é esse surf mais competitivo, é aquela coisa, surf mais espiritual. E tem imagens da Praia da Silveira, tem umas imagens dos amigos meus surfando no exterior, na Indonésia, no Havaí e em El Salvador. Então, tá uma mistura, assim, que eu fiquei bem satisfeito. Bom, e quem tá assistindo Estação Cultura agora, aguarde que no finalzinho a gente vai encerrar com esse clipe aí, o pessoal vai poder assistir ele numa boa. Mas também vai ao Clio, né, curtir o show. Bom, e antes da gente conversar mais um pouco, mais uma música, por favor. Beleza. Vou fazer um cara que eu tenho escutado muito, é um grande mestre de New Orleans, que já tá no andar de cima, ele se chama Snooks Eaglin. É a versão dele, mas a música é do Phil Spector, que foi um dos produtores lá dos Beatles. Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Música Música Música